É isso. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 25, de 2021. A ANEEL tem a satisfação de receber a todas e todos para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da minuta de resolução normativa, que tratará da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, regras de comercialização, indicada no item 68 da agenda regulatória da ANEEL 2021-2022. Também observo aqui que, em virtude das medidas de segurança adotadas pela agência, em razão da pandemia do Covid-19, esta audiência pública está sendo realizada virtualmente e está sendo transmitida pelo canal da ANEEL no YouTube. convido a todas e todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. A ANEEL A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre que a ANEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H.264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Feita então essa apresentação, e muito importante a apresentação, porque orienta a todas e todos como participar das audiências públicas, passaremos então a apresentação técnica, que será realizada pelo Pedro Elias Amaral, que é servidor da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado. Passo a palavra então para o Pedro Elias. Pedro, por favor, você está com a palavra. Bom dia a todos. Eu irei fazer a apresentação técnica para a audiência pública nº 25 de 2021, referente à consolidação das regras de comercialização de energia elétrica. A revisão e consolidação dos atos normativos inferiores do decreto foi prevista pelo decreto 10.139, de 2019, e no âmbito da ANEL, os procedimentos para esse trabalho de revisão e consolidação estão dispostos na portaria 6.405, de 2020. Já a portaria a ANEL 6.606, também de 2020, aprovou a agenda regulatória da ANEL para o BN 2021-2022, e acrescentou a atividade nº 68, relativa à consolidação dos atos normativos, relativos à pertinência temática a regras de comercialização. Nesse e nos próximos slides, estão elencados os atos normativos que foram revisados e consolidados no âmbito deste processo de consolidação das normas relativas às regras de comercialização. Como resultado desse processo de consolidação, serão revogados totalmente nove atos, e cinco atos serão revogados parcialmente. Eu destaco que as regras de comercialização já foram parcialmente consolidadas no início do ano passado, por meio da Resolução 869, de 28 de janeiro de 2000, quando foram revogados 51 atos normativos relativos às regras de comercialização. Além disso, destaco que esse elenco de regras que serão consolidadas nesse processo, ele pode aumentar, pois o processo de aprovação das regras de comercialização é dinâmica. E entre a instrução desse processo e a sua conclusão por meio da publicação da respectiva resolução normativa ao final da audiência pública, podem ocorrer outras aprovações de regras de comercialização, de modo que ao final do processo, tudo será consolidado e atualizado conforme a regra mais atual vigente. A minuta de resolução de consolidação das regras de comercialização, que está em audiência pública, irá aprovar novas versões de todos os módulos das regras de comercialização, no entanto, sem nenhum tipo de alteração de mérito. A revisão de texto não envolveu alteração de mérito, apenas as ursos relativos a referências, a outras resoluções, eventuais correções de texto, no entanto, não houve nenhuma alteração de mérito. E essa mesma resolução também irá promover todas as revogações das resoluções normativas que alteraram, que aprovaram regras de comercialização no passado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pedro, pela apresentação, pela objetividade. e eu indago, então, a nossa equipe de apoio aqui, a Andressa, se nós temos inscritos para se manifestar. Temos sim, doutor Elvio. Temos uma inscrição da CCE, que o pessoal do Audivido já tem o vídeo aí com eles. Ok, então eu pediria que a nossa equipe técnica fizesse a transmissão do vídeo da CCE, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que vai apresentar aqui uma contribuição na nossa audiência. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Caio Pereira e venho apresentar as contribuições da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para a audiência pública 25 de 2021. Inicialmente, gostaríamos de novamente parabenizar o esforço da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado no atendimento ao Decreto 10.189 de 2019, com o objetivo de aperfeiçoar, simplificar e consolidar os atos normativos da ANEL. A primeira contribuição é uma complementação das resoluções que aprovaram as regras de comercialização e poderiam ser alcançadas pelo dispositivo resultante da audiência pública. A Resolução Normativa 850 aprovou as regras referentes à Resolução Normativa 817, que tratou do aprimoramento do excedente financeiro e das disposições financeiras, e do despacho 1.400 de 2018. A Resolução Normativa 851 aprova as regras referentes à Resolução Normativa 822, que estabeleceu o tratamento regulatório para a reserva operativa. A Resolução Normativa 870 aprova as regras referentes à disponibilidade máxima contratual ajustada para os CCRs por disponibilidade originária dos leilões ocorridos a partir de 2011, e a Resolução Normativa 924 altera o anexo da Resolução Normativa 870. Destaca-se que as recontabilizações relacionadas a Resolução Normativa 870 e 924 ainda não foram completamente finalizadas, devendo ao anel avaliar se é possível revogar, tendo em vista o disposto no artigo 3º da minuta de resolução em audiência. Por fim, contribuímos sobre as referências das regulamentações nas regras de comercialização. Após o término das consolidações, entendemos importante referenciar as respectivas temáticas e macro-temas nas regras de comercialização, mantendo a restaurabilidade com a regulamentação. Obrigado e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, Caio, que representou aqui a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Obrigado pela contribuição. E indago aqui a Andressa, se nós temos outros inscritos. Diretor, não recebemos outras manifestações, apenas essa. Obrigado, Andressa. Antes de encerrar, pergunto aqui ao superintendente Júlio César, se tem alguma observação. Diretor, eu só queria agradecer mais uma vez a parceria da CCE nesse processo de consolidação que envolve as regras de mercado e as resoluções normativas. Mais uma vez, eles colaboraram bastante nesse processo. Ok, obrigado, Júlio. Pergunto também ao Fernando, que está representando aqui a SMA, a Superintendência de Mediação, se tem alguma observação. Não, nada acrescentado, doutor. Ok, obrigado, Fernando. Bom, então, não havendo mais expositores inscritos, eu vou passar aqui ao encerramento e, antes disso, informar que as apresentações e os documentos que fazem parte desta audiência pública serão analisados pela ANEL antes da tomada de decisão a ser efetivada em reunião pública. Mais informações também estão disponíveis no site da ANEL, www.anel.gov.br, na área Participação Social. Eu também quero agradecer a presença de todas e todos que nos acompanharam aqui nessa audiência. Agradecer a nossa equipe, aí faço aqui referência, especialmente a Andressa Comeno, ao Fabrício Nascimento, à Isabela e Cristina Oliveira, ao José Irã Rodrigues, ao Sérgio Duarte, que nos ajudaram aqui para que esta sessão, esta audiência pública, pudesse ocorrer sem nenhum problema. eu declaro, portanto, encerrada esta reunião virtual e tenham todas e todos um bom dia. e até a próxima. E aí Obrigado.